Fala galera do Mundo das Lutas, falamos direto de Las Vegas, Mamãe Steak me mandou pra cá pra produzir conteúdo especial pra vocês, então vocês já sabem o que fazer, fortalece nossa parceria, canal encarada com a Steak, pra gente continuar rodando o mundo pra produzir conteúdo especial, larga o like nesse vídeo, já se inscreve, deixa nos comentários que tipo de conteúdo, que lugares especiais vocês querem conhecer, porque hoje é dia de conhecer as instalações do UFC Apex, estamos na semana do UFC 300, essa semana histórica, então estou tendo a oportunidade aqui de conhecer um pouco mais o UFC Apex, que todo mundo está acostumado a ver os eventos do UFC acontecendo aqui em Las Vegas, o UFC Apex nasceu em 2020 por conta da pandemia, era um lugar onde a organização conseguia controlar todas as ações, minimizar os riscos por conta da pandemia, da Covid e tudo mais, e os eventos continuam acontecendo aqui, porque é um lugar que deu muito certo, o UFC continuou colocando todo mundo pra trabalhar mesmo naqueles momentos difíceis, a gente sabe que rola muito evento aqui, coletiva de imprensa, ações promocionais do UFC, a gente vai tentar mostrar pra vocês um pouco dessas instalações, como é o UFC Apex por dentro, e eu vou levar vocês comigo, é claro, aqui no canal encarada, lembrando que estamos em abril, eu já vim várias vezes em Las Vegas, essa é a minha oitava vez em Las Vegas, e o clima aqui não está nem muito calor, nem muito frio, nesse momento agora, que são mais ou menos quase 5 da tarde, está um calorzinho leve, então dá pra curtir tranquilo, passei um frio lá dentro na coletiva que acabou de rolar, mas vamos lá, vamos entrar no UFC Apex pra mostrar pra vocês o que que tem por aqui, vocês vão conhecer por dentro esse lugar tão especial. Entrar a câmera, essa é a entrada aqui do UFC Apex, já chama logo a atenção os cinturões, né, cinturão do WEC, cinturões antigos do UFC, inclusive, o último lá é o cinturão novo, cinturão atual, tem até Strike Force também, aqui embaixo, essa é a entrada, e agora a gente vai mostrar pra vocês o corredor, que é uma das partes mais legais aqui do UFC Apex, essa parede aqui também é maravilhosa, ver se eu lembro que luta é essa aqui, acho que é Andrei Arlovski, ou e aí Rodrigo, eu tenho uma cola aqui, gente, que é a Karol, que não vai aparecer aqui no vídeo, Karol sabe que luta é essa, Karol? É Andrei Arlovski contra alguém, mas parece o Andrei Arlovski aqui, parece o Andrei Arlovski, depois a gente procura saber quem é esse cara, pra confirmar pra vocês, vamos lá, homenagem especial, é claro, a luta que mudou o jogo pro UFC, a final do Tuf, finale número 1, Forrest Griffin contra Stefan Bonner, e aqui, ó, detalhe, todas as edições do The Ultimate Fighter, com as datas e os times que protagonizaram cada edição de 2005 a 2018, todos os times aqui, e essa parede especial aqui, que é uma das paradas mais legais, eu adoraria ter isso na minha casa, se eu pudesse, que são as camisas dos times do The Ultimate Fighter, ó, primeira temporada, da Team Lidl, Team Cultur, Team Hildes, Team Franklin, segunda temporada, essas camisas, é a camisa que quem gosta, quem é fã de lutas, pô, usaria o dia inteiro, são as camisas mais lendárias que a gente pode ter aqui, ó, BJ Penn, James Polver, o Hildes fez mais de uma edição também, com o time do Matt Serra, Forrest Griffin contra Rampage, Mir e Nogueira, claro que temos o Brasileiro, o Minotauro enfrentou o Frank Mir, Rashad Rampage foi um dos Tufs mais assistidos, né, de maior audiência, por conta do Thrashtalk dos dois lutadores e tudo mais, Josh Koschek com o Jorge Sampierre, também foi outro Tuf, também muito bem assistido, porque Josh Koschek é um Thrashtalker, fala bastante, então promoveu legal a luta entre ele e o Jorge Sampierre, Junior Cigano, outro Brasileiro aqui, ó, com o Brock Lesnar, essa luta não aconteceu, né, gente, a gente adoraria que tivesse acontecido, mas a gente sabe que o Brock Lesnar acabou se lesionando nessa situação, foi o Junior Cigano contra Shane Carvey, Team Miller contra Team Bisping, Team Cruz, Team Faber, esse Tuf, inclusive, foi ao vivo, acho que foi o único Tuf, a única edição que o UFC fez transmissões ao vivo das lutas, foi Team Cruz contra Team Faber, e a gente vê aqui que tem todas as assinaturas, essas assinaturas são dos treinadores ou dos lutadores? Dos lutadores, assinatura dos lutadores nas camisas também, estão todas enquadradas aqui, Team Faber, Joana com a Claudinha também foi outro Tuf legal, tem várias, cadê, passei pelo McGregor, cadê, aqui, Team McGregor contra Team Faber, outra luta que não aconteceu, mas também foi um Tuf muito famoso, cadê o Arten Lobov? É o Golt aqui, ó, Arten Lobov é o Golt que a galera gosta, tem a assinatura dele, qual que é a assinatura? Bem embaixo do Team McGregor. Arten Lobov, é a assinatura do Golt, que a galera se amarra. Joana com a Claudinha, Cerro do Benavides, e aqui finaliza as outras camisas Cormier com o meu Tite, agora a gente vai entrar, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, mas vocês estão me ouvindo que eu estou com o microfone, tem gente trabalhando ainda, é a sala onde acontecem as coletivas de imprensa do UFC, é uma sala bem grande, excepcionalmente para esse UFC 300, tiveram mais de 100 jornalistas, é isso? Mais de 100 jornalistas credenciados, então é muita gente para alocar, todo mundo tem que ter uma mesa para trabalhar no computador, botar sua câmera, ter um ângulo para conseguir transmitir, então a gente vai passar rapidinho para mostrar para vocês como é esse ambiente de trabalho, vocês vão notar que tem um... Aquilo é um pôster ou um telão? É um telão. É um telão, tá vendo? E aqui também é onde a gente faz a pesagem oficial. Muito bem lembrado. A gente tem pesagem, quando tem evento no UFC IPEX, inclusive, as pesagens e as encaradas já acontecem direto nesse palco aí também, e aí vocês podem notar o detalhe da mesa, né? Quando a gente chega aqui no UFC IPEX, tem isso aqui que é o... Como é que eu chamo isso aqui, Carol? É o card? É o card. São as lutas organizadas, o corner vermelho, o corner azul, todas as lutas do evento, a forma da gente organizar, o Wi-Fi que é importantíssimo para a gente trabalhar, e a mesa, com as tomadas, a gente aloca os nossos equipamentos aqui e consegue, assim, assistir coletiva, pesagem, tudo o que estiver rolando por aqui para a gente, os jornalistas poderem acompanhar, passarem todas essas informações mundo afora, tudo o que vocês consomem na internet, grande parte sai exatamente dessa sala aqui, que é onde acontece a maior parte das entrevistas, coletivas de imprensa, né? Principalmente no Dan White, quando tem os eventos aqui no UFC IPEX. E agora a gente... Também quando tem evento é a área VIP. Ah, é? É verdade. Eu notei isso durante o evento. Tem um UFC VIP Experience ali, ó. Então aqui, segundo a Carol, é também onde é a área VIP, da galera que vem assistir os eventos no UFC IPEX. Essa área toda modificada. Vocês podem ver o tamanho dessa sala aqui para aportar quantidade de jornalistas que têm interesse em cobrir os eventos do UFC. E agora a gente vai para a área divertida, né? Que a gente assiste na televisão. Essa área é especial. Porra, só a mamãe steak para me botar nessa boa aqui em Las Vegas e a gente poder mostrar para vocês onde tudo acontece. Fico até arrepiado de chegar aqui. Olha só que irado esse lugar. É aqui que acontece os eventos no UFC IPEX. Esse é o UFC IPEX que a gente assiste na televisão. A gente pode ter a noção de espaço também. Vou chegar para longe aqui para vocês terem a noção de espaço, do tamanho. A gente vê muito nas transmissões, né? As cores. Olha para a ferramenta, a quantidade de iluminação que tem aqui, de câmera. Tudo isso é uma estrutura que o UFC gastou dinheiro para construir para poder produzir os eventos de uma forma mais prática e fácil. Aqui é onde os lutadores passam a caminho do octógono. A gente vai chegar perto do octógono também. Mas dá para ver aqui. Vamos passar aqui dentro. Os lutadores, pelo que eu entendo, eles saem dessa cortina aqui. Vou fazer o caminho do lutador para vocês verem como é que é. Sai aqui já como? Eletrificado, eletrocutado. Boom! Sai andando. Boladão. Funk carioca tocando, obviamente, na caixa de som. Para os brasileiros se sentirem em casa aqui em Las Vegas. Passam direto. Dá um alô para a galera que está ali. Veio do Brasil, curti. Equipe. Vai chegar até aqui na frente do Cage. Que é o lugar onde normalmente está a galera da comissão, né? Os médicos. Esqueci o nome do... The Damn Tate. Como é que eu chamo ele? Cutman. Porra, esqueci o cutman. Todo mundo conhece o The Damn Tate, né? Grandão, fortão, que brinca com o Gilbert Durinho e todos os outros lutadores. Mas tem vários outros profissionais que trabalham aqui. O lutador para aqui é o momento que o cutman analisa, né? Se ele está com vaselina, se tem que secar ele, se ele está com qualquer problema. Analisa também a atadura e a luva, se está tudo certo para ele lutar. E a partir daqui, ele pode subir para o octógrafo. É pedir demais? Será que a gente pode... Pode subir em volta, só não pode... Só não pode entrar. Só não pode entrar. Mas vamos lá. O que puder aproveitar desse momento, a gente vai aproveitar. Então, subiu aqui. Eu acho que eu sou alto, hein? Meu irmão, Alex Pottin falou que eu sou alto. Estou me sentindo alto aqui. Só para vocês terem a noção de tamanho da grade do octógono. Esse banquinho aqui, normalmente, é onde ficam os fotógrafos, né? Para tirarem as fotos. Eles sobem aqui para não ter a visão atrapalhada da tela, né? Onde tudo acontece. E aqui dentro, meus amigos, é onde a história acontece. A gente sabe que hoje em dia o UFC está voltando a fazer os eventos pelo mundo todo. Então, a gente pode acompanhar os fãs mais próximos do UFC, né? O UFC IPEX, durante a pandemia, não tinha a presença do público. Quantas pessoas cabem aqui, Carol? Uma casa cheia, assim? 250. 250 pessoas é o máximo de capacidade no UFC IPEX. Então, aí, entre amigos, familiares, convidados, é pouco espaço que sobra para torcedor mesmo, né? Eu imagino que seja só o VIP, né? Experience. As pessoas não podem, né? Comprar para vir, assim, de... Consegue comprar, mas só os VIPs. Só os VIPs, é. Então, um espaço muito limitado para acompanhar os eventos aqui no UFC IPEX. Vamos só terminar dando a volta aqui, ô Thiago, para mostrar. Tem uma espécie de arquibancada ali também, para a galera ter a noção de quantas pessoas podem assistir. Eu nem falei, aqui também é onde acontece o Denawatt Container Series, né? É principalmente, um dos lugares que a galera mais confere essa estrutura funcionando, é quando rola o Denawatt Container Series. Ali, ó. Ah, é verdade. Olha que legal. Mais um telão aqui. A entrada ali, ó, que legal. É dali que vem os lutadores do Denawatt Container Series. E como eu falei, o UFC IPEX, ele funciona é uma instalação que o UFC, é uma estrutura que o UFC construiu para facilitar, né? Existe o UFC Headquarters, né? Que é o tipo, são vários quarteirões onde tem o UFC IPEX, o FC PI, o que mais? O escritório oficial, né? Do UFC. São três, né? PI, IPEX, escritório do UFC. São todos lado a lado, né? São quarteirões, claro, enormes. Então, você imagina, você como organização, você centraliza, você organiza tudo no mesmo local ali para facilitar todo o trâmite de equipe, de equipamento, de estrutura. E daqui, eles conseguem expandir, divulgar, multiplicar o alcance deles mandando as imagens para o mundo inteiro porque eles têm toda a estrutura aqui. Eles não precisam de nada além disso. A única diferença aqui, é claro, como o Denawatt mesmo diz, esse é um esporte que foi feito para as pessoas apreciarem de perto. Então, o UFC nunca vai deixar de fazer evento pela estrada porque é bom ter a torcida. A torcida faz o espetáculo ser ainda maior. Mas o UFC vai continuar a fazer evento por aqui porque é uma estrutura muito fácil. Você, como empresa, você quer fazer um evento dentro da sua estrutura onde você consegue organizar todas as ações e é por isso que o UFC Apex existe. Me amarrei. Confesso que eu achava que era até um pouquinho menor, mas é um espaço bem grande que a gente pode ter noção. O Thiago está indo para longe, olha. É bem grande o espaço, mas um conteúdo especial para vocês, os banquinhos aqui do time, do corner, né? quando fica no corner dos atletas. Deixa eu parar aqui para o Thiago fazer uma imagem legal. Para vocês verem o efeito das luzes. Elas todas estão funcionando. Essa luz amarela aqui, o cara entra aqui. Normalmente eles vêm com a bandeira e tudo mais. Eles passam aqui, é muito legal. Estou parecendo um lutador? Olha, só não pode cair o microfone. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se eu levo o jeito para a coisa. E vamos lá, vamos tentar agora ver se a gente chega no vestiário dos atletas para mostrar para vocês também esse detalhe sobre o UFC Apex. Olha a parede, que legal. Rispin, Makachev, Amanda Nunes, GSP e Coleman. É o Coleman lá no final? E aqui tem o Royce Grace, a Holly Holme. Aqui, olha que legal. Vou mostrar para vocês os vestiários onde os lutadores aquecem e se preparam para as lutas do UFC. Olha que maneiro, galera. Vocês normalmente veem as imagens que vocês estão vendo agora no Instagram do UFC. O Dan Awate publica muito. Fight Night, daqui a pouco começa o card principal e tudo mais. Então, aqui que vocês veem essas imagens especiais, tem um cronômetro ali, né? Para os lutadores aquecerem. Tem o famoso Bob, que é famoso nas academias, né? Eu confesso que eu não vejo muito. A galera usa muito esse Bob. Ninguém usa, né? Ele está aqui só para fazer presença mesmo. E aí tem esse tokenzinho aqui, que eu imagino que seja para botar a hidratação, né? A água. A maquininha. É. Maquininha para fazer a liberação dos músculos. E aqui mais uma parede histórica, né? Nate Dias, R.C. Rudo, Jorge Magidal, Rosana Mayunas, Tony Ferro, Som Donald Serrone, Willy Zayn, Francis Inganu, Mano Volquinha cabeluda, hein? Que não existe mais. É o Volquinha careca. Claudinha Gadelha. E Stipe Miocic. Esse é um vestiário. São dois? São vários. Esse é o vestiário que a gente está conhecendo hoje. Tem ainda a academia. Ah, é sim? Claro, lógico. O que puder mostrar, a gente vai mostrar. Vamos aproveitar a sua oportunidade, que se sabe Deus quando vai acontecer de novo. Ó, tem uma salinha assim. Porra, se isso aqui não é histórico, eu não sei o que é, meu amigo. Poster do primeiro UFC, 1993. Esse poster histórico. Isso aqui é tipo uma salinha, né? Uma entre-sala que deve rolar de negociação, de luta sendo fechada. A gente sabe quando rolam os eventos, o networking acontece. Você imagina a quantidade de networking que rola aqui entre as equipes, os empresários. Pô, fulano, tá de bobeira? Pô, meu atleta quer lutar? Vamos casar essa luta? Então, com certeza, muitos negócios são iniciados aqui. Será que isso aqui é a lona? É a lona mesmo ou não? É só o poster? É a lona. É a lona? Ai, meu irmão, isso aqui é a lona do FC1. Tem noção disso? As marcas de sangue. Caralho, meu irmão, eu me enrolaria nessa lona aqui. Isso aqui é muita história. Isso aqui é muito foda. Maneiro demais. A lona do FC1 aqui no FC Ipex. Aí, ó. Isso é conteúdo pra caralho aqui no canal encarado, ó. E agora aqui, a academia do FC Ipex. É funcionando como uma extensão do Performance Institute. E aqui também a TAC-CKS, quando a gente faz eventos, tipo, em VDH, na Oito do Mar, aí eles usam aqui também. Porra, que legal. Confesso que vi pouca coisa daqui. Nem sabia da existência dessa... Ou não reconheci, né? A academia, essa academia aqui dentro do FC Ipex. Pô, muito legal. Essa frase que é histórica do Mohamed Jali. Não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Mohamed Jali, lenda brabíssima. Isso aqui é o quê? Parada de escalar? Ah, não. É aquele de reflexo. Pô, isso aqui é maneiro demais. Tem aqui um tatame, né? Um saco de bater pra galera aquecer ou treinar como a Carol falou. Isso aqui é uma espécie também de extensão do FCPI. Às vezes lá tá muito cheio ou o lutador quer treinar mais próximo aqui do FC Ipex. Então ele já tem essa estrutura aqui. Vocês estão tendo uma noção do que é a estrutura do FC Ipex, né? Eu mesmo que já pô, trabalho com isso tinha uma imagem na minha cabeça que já foi absurdamente ampliada. Fico imaginando vocês. A mesinha aqui pra resenha, né? Os caras ganharam a luta, né? Vamos comemorar onde e tudo mais. Cronômetro, luz que é importante pra tudo que é tipo de mídia, né? 2024, né galera? Tem que fazer mídia de tudo pra jogar na internet, nas redes sociais. Tudo bem estruturado. Academia. E tem o ringue ali no final que é irado também. Tem outra frase ali na parede. Essa é do Anderson Silva. Um campeão é definido pela diversidade que ele supera. Anderson Silva sendo homenageado também no FC Ipex. Anderson Silva que se aposentou dentro do FC Ipex na luta contra o Raya Hall em 2020 ou 2021, se eu não tô enganado. Mas foi dentro do FC Ipex. O FC Ipex que foi o... não o berço, né? Mas foi o local onde diversos astros se aposentaram. Daniel Cormier também se aposentou aqui. Recentemente a gente teve algum lutador se aposentando. Acho que foi o Brede Tavares. Não foi o Brede Tavares não. Foi o Tyson Pedro. Ele se aposentou aqui também. Tivemos vários outros. Isso é o que agora pra vocês, mas é isso, galera. Muito irado. Me amarrei em conhecer. Me amarrei muito mais em mostrar pra vocês as instalações aqui do FC Ipex. Mostrando pra vocês a academia, toda a estrutura de luta que tem por aqui, o vestiário, os bastidores e aonde acontece a mágica, né? Que é onde tem o octógono do FC Ipex. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o nosso conteúdo. É sempre muito importante que vocês se inscrevam no canal Encarada, deixem o like e deixem os comentários aí. O que vocês querem ver de novo aqui no canal Encarada? É só interagindo. É só vocês engajando o nosso conteúdo que a gente vai continuar crescendo, que a Mamãe Steak vai continuar me mandando pra viajar pelo mundo pra produzir conteúdo pra vocês. Então a melhor forma que vocês têm de ajudar o nosso trabalho é fazendo isso. Engaja, compartilhe e tudo mais e fiquem ligados que a qualquer momento a gente vai voltar com um conteúdo especial pra vocês. Muito obrigado a todo mundo. Tô amarradão de estar aqui em Las Vegas. Isso é graças a vocês. E fiquem ligados que a gente volta a qualquer momento com muito mais. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí